oi ratty meu encontrar o teu conta o toma a contrário nunca aconteceu isso comigo só na 21 nossa a dia tá longe daqui tá perto dona maria não deixa aqui a saia olha isso depois fala que nós ela tinha nada aqui eu não sei o que você vai fazer só para testar se ela tinha ou não e a gente já descobriu eu nem escutei barulho de eu só fui frio mesmo é sério retribui o favor que você fez pra mim ninguém veio aqui ó tá achando é suspeito essa casa eu acho que o lutinho tirinha é que você é banido do jogo né não é muito Uau opa eu vim primeiro ah não Gasp não tenho nem 12 reclame você tá com a pátia Ah é tudo a pátia ai vai fazer Double agora Double 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 só se for material olha o cara me trancou aqui para eu não ir ah sai que ela fala que nós a lotinha né Oxe eu vou pegar a bala ali eu peguei tá me daí a minha pump vai Gaster quero ver a coisa na tática quero ver a coisa na tática ah mano eu ia pegar ah depois fala que nós a lotinha vai logo dai logo a pump vai deixa eu ver deixa eu ver vai Gaster verde caraca vai bem melhor não sei que você quer essa pancaria ai não porque eu tô eu já sei dar bem mais headshot com ela por isso que eu quero vergonha e nossa ninguém não tinha aqui não é não caiu aqui ó não caiu não caiu aqui eu não tem baú aqui tem baú aí menino já caiu aqui E aí vai luta lutaram ali sei lá o que fizeram Gostou que jogou não foi tu não palhaço e olha ai cara aqui cara aqui cara aqui não vai morrer Uau gastou bala para que para nada eei Imagina se as armas tivessem uma certa durabilidade Eba com sede mesmo E aí Mas não... Opa, mais um baú, Thiago, eu não vi o baú. Claro, nem quero ver. Ah, deixa eu ver, o que eu pego? Aí, não tem claro aí? Não sei. Ai, não, não tranca. Deixa eu matar. Ah, roubou minha munição, o palhaço. Ah, tem. Olha aí, pegou muita coisa, Thiago. Ah, toma aqui. Eu já tenho. Deixa o dinho. Não, eu já vou... Nossa, até é burrão. Em vez de usar atadura, o matadura. Puta sorte, não estou recuperando o escudo, como assim? Não recupera, você lembra que ele foi... Que ele foi... Nada a ver. Ele levou o buff doido. Quando tu não tem vida... Ele deu um buff, agora que ele vai dar o escudo. Ai, que susto moleque. Ai, vou tomar mais um. Toma, toma. Toma. Ô, bom. Ah, mano, na moral, olha isso. Agora vou ficar full, né, inteligente. Não vai ficar full. Toma aí. Claro que eu vou. Não vai. Ai, não vou? Como assim? Pô, ah, meu Deus. Pega aqui, Gester. Como assim? Gester, tu não entendeu? Tipo, ele dá 70 de 5, ele cura 70 de 5. Se tu não tem vida, ele vai curar a vida. E o resto vai pro escudo, entendeu? Ou se tu tá cheio de vida, daí ele vai... Que injusto. Que injusto nada, ficou super melhor isso. Claro que é. Ah, muito. Me dá pra missão de pump. Não tenho. O geral curtiu, só tu mesmo que não curtiu. Ah, eu curti, mas... Eu sou best, né? Ah. É, tu não sou. Não me avisou nada. Por isso que eu falei que tu fez burrice. Podia ter ficado full. Saco, cês manico, fica quebrando todas as árvores aí. Bossa, não deixa nada. Pra quebrar. Hum. Se achar uma sniper me dá. Vamos... Deve ter bala em cima. Ih, vai. Ih, gente. Espero que venha alguém aqui e te mate. E te mate também, mentira. Vai, eu vou matar ele e vou deixar você no chão. Caraca. Caraca. O maluco é bravo. Não vai ficar com pena, não? Não. Tá. Tá. Tô destruindo minhas árvores aí. Corre, caramba. Não. Não. Quase que ele montou. Ah, não tem. Eu só tô jogando de mouse e teclado lá de vez em quando. Tipo, hoje eu acho que eu vou jogar de mouse e teclado. É, não tem baú. Tu tem quantos mini shield? Ah. Quê? Tem quantos mini shield? Não tenho nada. Cabeça também. Podia ter ficado full. É, se eu soubesse. É. Eu pensei que tu já sabia. Só que o Bu coloca as coisas nem fala como que vai ser. Fala sim. É, se eu não sei como que fala. Ah, eu sabia já. Só tem no site da Epic e como todos os jogos fazem. Que isso? Nada. Tá ficando pirulito. Tô. Constrói! Que susto. Construí hoje, tá louco? Eu jurei que ia morrer. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem não? Tem sim. Pronto aí. Você fica pegando metal. Qual é o seu problema? Ué? É estranho porque eu quebro as coisas, mas pra mim ainda elas ficam. Ah, tem um bugzinho. Aí eu fico, aí eu vou quebrar uma parede e ela continua. Eu sei, é normal. É só ver o que acontece isso. Quando eu tenho internet, tipo, dá uma lagadona. É, mas o meu pinto é mais baixo. Sim, eu sei. Mas não aparece ele aumentando. É normal. É bem, tipo, se tu for ver a internet do youtuber, não acontece isso. Porque também é... Olha os caras lá. A internet é um bichão lá de youtuber. É um giga. A nossa deve ser... A nossa é só 35 mega. Eu fudei. Ah, mentira. Eu não morri. Quer subir? Ai. Morri. Vão lá pegar o loot. E fode também que tem a bazuquinha. Vai. Pega tudo que tu precisar. Ai, morreu todo mundo? Aham. Tem ninguém vivo. Por que você não falou? Vai, Gaster. Olha os caras da bazuca. Ah, tem gente vivo. Olha os caras da bazuca. Pega aí o sniper pelo caramba. Cadê? Ai, cadê? Ai, pega aí. Ai, pega aí. Nossa, mano. Não. 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 Aqui, Gaster. Ai. Constrói, fio. Tava... Calma te carregar. Tá salvando amigo. Não vai, não. Mano, jogou demais. Cê é louco. Ai, cara. Cadê você? Tô aqui. Pode pegar todos os loot se quiser. Vem, vem, vem. Ah, senta aqui. Eu falei que ia te deixar no chão. Nossa, que isso. Ou. A construção te ajudou agora ou não? Essa construção nova aí. Ah, até que eu melhorei. Joguei bem. Construindo. O cara não me acertou nem um tiro. Ai, eu falei que ia te deixar no chão. Ah. Ah. Vai ficar. Pega sniper aí. Pega mini shield. Eu tô precisando. Trapet. Ah. Ah, mano, eu não quero mais jogar de pump. Ô, carai. Para, Thiago. Pega aí, ó. Tô levando. Ô, vou tapar isso daqui. Vá que vem um cara, né? É. Ou, não tem... Ah, tem kit aqui. Não, não, não. Para, para, para. Ah. Isso, inteligente. Ah. Tu fala depois de um ano. É, eu não vi. Uai. Então, tu acha que eu vi. Ou, não tem... Escopeta aí normal. Me dá munição no escopeta. Tem nada aqui. Mano, ô. Dá aquela automática. Dá uma automática aí. Não tem escopeta automática. Eu não uso mais pump. Não. Só tem essa que eu tô usando. Não vi nenhuma. Ah. Ai, joguei muito aí. É. Eu falei que ia te deixar no chão. Não deixou não. Claro que deixou. Cara aqui. Não. Não. Não ia ser besta de deixar. Literalmente. Tá. Vambora. A gente tem chance de ganhar. Me dá munição. Me dá munição. Me dá munição. Que fala, né? Escopeta. Escopeta? Eu tenho 200. Tu leva a mini chute. Ah, tem uma dourada aí. Leva a mini chute. Tô levando 10. Ah, eu levo 6 então. Tá levando 15 e já tá dura. A gente tá com o loot feito já. É. Pronto. Ah, mano. Mas eu não sei jogar mais com essa pump aqui. Ah, velho. Eu também não. Eu sou horrível com ela. É. Eu acostumei todo já. Ah, fica calmo. Eu tô calmo. Tá bom mesmo? Hum. Tem construção? Sim. Alguma coisa? Sim. Madeira? Não. Tenho. Tenho. Eu até te falo. Vamos construir base? Vamos subir aqui a high ground. O gringo. Você tem sniper? Tem cara aqui. Tem? Não. Tem sim, fio. Vão lá. É só um. É só um item. Tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Não, nem um não. Nenhum não. Acabei de ver o amigo. Cadê ele? Ah. Uma de... Mato rapid? Mãe que bugado. O cara atirando. Foi? Foi você? Fui eu. Ah. Fugiu. Fugiu. Era só um mongo. Ah, Gaster. Ele tá subindo a montanha. Ele tá subindo a montanha. Ele tá subindo a montanha. Vai, vai. Pega a high ground. Nossa. Outra rocket. Ai. Pula. Pula. Não fica parado. Oi, essa rocket. Quer que eu pegue? Hein? Ô, Gaster. Ó, um shieldão ali ó. É shieldão? Sei lá. Nossa, constrói. Já acertei um na cabeça. Ó. Tem shieldão ali embaixo. Pega tu. Não manda pegar não. Tá. Fico de olho. Não bota a cara velho mano. Um dois vezes velho. É? É. Onde tá o outro? Eu não sei. Eu só construí aqui. Tá. Vai pegar hein. Tá. Eu tomo. Só se cuida né. Eu tomo. É, eu construí. Tá. Eu vou pegar uma sniper. O que que você acha? Ah não. Eu sou vivo com aquela sniper. Deixa eu falar. Eu vou pegar mais bala de rocket aqui. Pera aí. Vai de cara aqui. Usa rocket. Eu acho que é um pouco noob. É na minha opinião mesmo. É dois gols. É o ju... É o ju... Derrubei um. É bem não. Deixa eu matar no sniper. Deixa eu tentar matar no sniper. Tá bom. Vê logo. Filho da mãe. Ah. Tá tomando shield. Tá. Vai. Vai. Protege ele. Deixa que eu mato ele. Vai lá nos outros. Ah. Ele tá salvando amigo. Ah. Deixa que eu mato. Vai. Tá. Vai. Ai. Os outros aqui também. Ferrou Thiago. Eu tô ferrado. Eu tô sozinho. Relaxa. Constrói. 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 Ele tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tem no salvar amigo. Não sei. Tá quebrando. Vai derrubar vazão. Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. Atrás. Atrás. Aí. Não sei.